Qual é? Não vai amarelar agora, né? Muito menos na frente da menina. Ai, como eu queria estar na minha gaiola com o meu espelho e com o meu sininho. O bobão não sabe voar. Se solta, Blue. Tá no seu DNA. Se nossos amigos sem penas conseguem, não pode ser tão difícil. Viu só? É. Eu vi. Voar não tem a ver com o que pensar aqui. Tem que sentir aqui dentro. Quando sentir o ritmo do coração, vai voar! Isso! Não complica. Mamão com açúcar. Acelera, pula e reza. Sai dessa, vamos lá. Vamos voar, anda. Você consegue. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Eu não consigo, não! Eu não consigo! Eu já morri? Não. A gente ainda tá vivo, não? Dos criadores da trilogia A Era do Gelo. Viu só, Blue. Tá voando. Tô quase. Não, não, não! Não, não tem bug! Ah! 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 Você não sentiu aqui dentro. Breve no cinemas. Em 3D Digital. Tchau.